Vamos ver, é, a gente tem que esperar pra ver o que a EDM pode mostrar pra gente. Na tela então, Pixie Bans, a terceira partida, o damage continua no jogo. Pois é, vamos ver o que aparece então nesses Pixie Bans, o Mastery já vai embora, já disse tchau nessa partida. Não dá pra deixar ele passar, tá muito, muito forte, até agora ninguém conseguiu parar esse Mastery. Camille vem logo na sequência, então, disponimentos muito parecidos com o que vimos no jogo passado. Irelia vem logo na sequência, que a gente não tá nem pensando, porque já sabe o que precisa fazer. É, repetir, né, o que ganhou. Ganhou, você não muda, sabe do foco, enquanto o time da EDM continua focando as mesmas coisas também, tá ali agora, por enquanto vai repetindo os Bans. 24 segundos, e a Cade agora fazendo a sua comunicação pra fazer esse último banimento da primeira fase dos Pixie Bans. O que será que eles vão focar ali? Lembrando que, claro, a primeira escolha é da equipe da Cade, mas a volta é dupla pra EDM, então tem que pensar muito bem nas possibilidades disponíveis, porque o retorno pode definir o jogo. A Cade repetiu os seus Bans e a EDM mudou. Não baniu a Zoe e baniu o Nocturne agora. O Nocturne veio muito, muito forte nesse momento. As duas partidas, Chichinha, basicamente tiveram uma alta definição durante os Pixie Bans. Não é dizer que era impossível de algo acontecer dentro do jogo pra uma reviravolta, claro que não, mas esses Pixie Bans foram realmente muito, muito influentes, como sempre são, mas no jogo de número 1, a EDM com Mastery e Terry conseguiram fazer isso muito bem, e no jogo 2, esse Nocturne, juntamente ali com toda a composição, a chegada do Galho, aquela maneira de, como você mesmo comentou durante o jogo, né, os 5 jogadores piscarem o olho, estarem na rota, definiu tudo, né? Sim, você vê o Dreads e fala, beleza, eu sei como jogar contra, eu sei o que eles vão fazer, mas você parar isso e executar, né, é bem complicado, né, como a gente sabia que o Terry e o Waster iam fazer, e sabia que a composição da Cade ia fazer na faixa da passada. A Zoe, que não foi banida pela EDM nesse terceiro jogo, foi banida no 1 e 2, passou e a EDM já pegou, então o Zoe como a primeira escolha aí pro lado da EDM, enquanto o Brown já tinha sido a escolha da VivoCade, ainda tem mais alguns segundos, o Carioca agora fazer a segunda escolha da EDM. É, bem provável que a Cade faça de novo um funilamento de recursos, mas eles tiram o Graves. Já esperando isso acontecer por parte da equipe da VivoCade, a equipe da EDM, então, pega o Graves para si, vai deixar nas mãos ali, então, o Niu dos seus jogadores, e vamos acompanhar qual será a resposta da Cade. Pode vir uma Kaisa na selva, caso eles queiram o Mid-Jungle, pode vir um Lucian, as possibilidades são diversas. A Nidalee, pro Revolta, quem sabe, não, ele já digitou alguma coisa ali, é, deu pra ver ele digitando alguma coisa pra mudar. E nós vamos para a Kaisa, então, na selva. Tudo bem, não tem o Graves, tem a Kaisa. Sim, é um método muito comum, a gente viu a Kaisa aparecendo ontem na selva, por mais de uma vez, ela vem aparecendo também bastante nas ligas internacionais, então, já é de se esperar, não é só o Graves que pode fazer isso acontecer. Existem diversas possibilidades na selva pra esse afunilamento ser... A Caitlyn, que é a melhor tiradora de todas. É, mas aí precisa de um Nunu também, né? Não, pode deixar cobrar. Tá bom. Saudades, saudades Caitlyn, chefe. Swain finalizado, gosto bastante do Pick Swain, retira da EDM, usou duas vezes Swain, né, na mão do Fitz, nessas duas partidas, e sabem que é um Pick muito forte. E repetem o Pick de Jace, que por enquanto não venceu no CBLO. É uma escolha pra trazer de novo o zoning, um poder em área, pra poder evitar a aproximação da EDM em cima da Kaisa, deixar ela num local seguro. Eu ia até comentar que poderia passar um Darius, que o Yang jogou muito bem, mas o Swain faz esse trabalho muito bem. O Darius também poderia fazer, né, girando o machado, ganhando bastante dano, usando esses ultimates, mas o zoning que traz o Swain junto com os controles é muito impositivo. Eu vou, de novo, concordar com o GSTV aqui, né, algo que a gente já tinha também comentado. Você trazer o Jace, não sei se esse Jace ainda vai ficar na mão do Damage, né, mas pegando os stats da partida passada, tirar o seu atirador pra um Jace, que não é um campeão... Ele é diferente de jogar, mas ele tem uma parte de atirador de longa distância ali. Eu acho que não sai muito de um pick, por exemplo, de Irelia, de Vladimir, de Ryze, pro atirador, pro jogador que joga na rota inferior. Então, sabe, eu acho que esse Jace ainda não me justifica muito você tirar o Sarkis e colocar o Damage. Eu concordo com vocês, mas o voto de confiança que eu poderia dar pra EDM é realmente o conforto. Não concordo, é outro campeão. Vai que o Damage joga melhor com o Jace, sabe? Sim, sim, não, eu entendo. Mas eu concordo com vocês, esponhamente. Eu concordo com vocês, essa análise primária tem muito mais proximidade com o Sarkis do que teria com o Damage. É, porque você vê, por exemplo, a CNB mudando, tirando o PBO, mas colocou um raquinho pra jogar de Vladimir, colocou o pessoal pra jogar com campeões, com o Bayern do Sejuani, campeões diferentes. Então, é... Bom, vamos ver, terminar esse draft, pra saber também se isso vai ficar na mão do time da EDM. Lucian foi o último ban, Fiddlesticks de novo, Ethan Kent também pro lado do time da Kent. Morgana aparece então mais uma vez, vamos ver se agora a EDM consegue utilizar, porque primeiro foi a Cade que trouxe essa campeã, que não conseguiu ali desempenhar bem, devido a um combo magistral que trazia a equipe da EDM no jogo de número 1. E agora, escudo negro mais uma vez, pra tentar sair dos combos, das entradas. A gente sabe que o Brown traz uma sequência de controle de grupo muito ampla, e a Morgana vai tentar salvar pelo menos um disso tudo. Interessante que o Rakan foi tão bom na primeira partida, acabou jogando muito bem com ele, e sumiu, né? Tá passando aí o segundo jogo, o terceiro jogo, o pessoal vai ignorando o Rakan, e vai deixando ele passar na partida. Mundo, agora então o pick pra ficar na mão do Young. Tudo bem, tem um Graves e tem um Jace, campeões que podem fazer o chamado do Carrasco, pra cortar a cora do mundo. Aí então, senti falta, Rakan. Vamos ver se ele aparece, um segundinho, e Rakan, pra equipe da VivoCade, então, fechando essa composição. Mundo e Swain como linha de frente, como ofensiva, pra parar avanços em cima da Kaisa e da liberdade pra ela. Rakan e Brown pra potencializar a campeã, deixar em segurança, e conseguir então fazer com que isso funcione da melhor maneira possível. Interessantíssima a composição da equipe da VivoCade. Será que tem Pyke por parte da IDM? Ó, vamos ver, já tem a Morgana ali, né? É difícil. Então temos o Atrox aí, e a Kate que tá mostrando um micão de golpear, vamos escutar o que eles tão falando. Pois é. A única coisa que a gente precisa é de um engage no Spike da Kaisa. Se a gente conseguir uma luta, a gente ganha o jogo, a gente só precisa de uma, ok? A gente não precisa lutar antes do momento certo. Não, não. Cuidado pra não bugar. Você vai de Kaisa? Não, vou de Brown. Esperem os momentos certos pra lutar. Mikão, muito cuidado pra não ser punido pela Zoe. Pode achar o Kalo, o Kalo isso. E se a Zoe tiver sozinha também, Revolta, Kalo também. Não, é fácil deles matar eles. Interessante, porque você tem um micão, main undercarry, e você precisa de uma Kaisa com golpear. Fai na mão do micão, porque ele sabe executar isso muito bem. Vamos escutar agora o time da IDM. O time que eles querem fazer o Krap, nós podemos contestar com Zoe e Botlin. Porque nós temos a pressão completa, ou que nós deveríamos ter, ok? Eu quero que você lutar por essa pressão. E no Toplin, só joga em seguro até o seu nível 6. Lembrem, nós queremos jogar para você no jogo então nós queremos snowball esse Atrox e colocá-lo em um split push ou flanking em caso de que precisamos, ok? É tudo isso. se o Atrox ter força para fazer split push ou para chegar pelo flanco para ser um campeão importante na composição do time da IDM. É ficar de olho. Esse Protect de Kaisa aí na mão do micão, né? Entre dois suportes para ter todo o afinalamento de recurso para cima dele, vai funcionar? Ou a vantagem, o Atrox fidado, por exemplo, na IDM, vai ser o grande carregador? Pois é, vamos ter que esperar para saber então também as duas composições já frente a frente prontas para esse último jogo da série melhor de 3 para ver quem garante os 3 pontinhos se a Kaisa consegue alcançar a CNB e ficar juntinho com ela na liderança ou se a IDM embola aquela briga pela disputa, pelo primeiro lugar. Está valendo então na telinha para vocês Vivo Kaisa e IDM, terceira partida para definir. Vamos definir então, Shepp 1x1, Kaisa de novo do lado azul, IDM novamente então do lado vermelho. Os ambos aí saindo espalhados, vamos ver a torcida para finalizar esse terceiro jogo volta a ter vantagem o time da Kaisa após a vitória. Isso era um ponto, essa questão do atirador, utilizar o carregador da selva que a gente já tinha abordado algumas vezes aqui no CBLOL, de por que não deixar nas mãos o atirador quando eles traziam esses campeões de atiradores de função. Graves não, Graves realmente entrega para o caçador, mas quando o campeão da função era Kaisa, por que não dá para o atirador, já que ele pode desempenhar melhor esse papel? E as equipes não estavam fazendo isso, a gente viu Minerva trazer esse campeão, escolha de jogadores da selva, e agora a Kade coloca o Mikko nessa função. Muito se pode também atribuir ao poder do golpear. Se você não está muito acostumado, essa mecânica do golpear pode comprometer um jogo. Ontem o robô estava de Master E com o golpear, não é um jogador acostumado a estar com o golpear, acostumado a estar com, a disputar, né, barão, dragão, esses grandes objetivos. Por mais que tenha um jogador de altíssimo nível, todos aqui são, que sabem o momento de dar o golpear, etc, não é, não é a mesma mecânica, não é o mesmo time. Então acho que esse pode ser o principal ponto, de você ainda focar esses campeões na mão do jogador, que vai ter o golpear, que seria o caçador de ofício. Mas a Kade decidiu colocar na mão do Mikko, e o Revolta vai ser suporte para o Mikko aí. Perfeito, vamos ver então como é que vai ser o desempenho ali do Mikko, com essa função de selva, mas claro, ainda é o carregador, ainda é uma função de atirador primário, ele vai ter os recursos, é um jogador que a Kade gosta de confiar bastante. Vamos ver se ele consegue então atingir o seu ápice, e a IDM então aposta na composição com bastante dano, com diversas fontes de referência, a Trox faz fortalecer, é uma Zoe, não precisa nem falar muita coisa, ela por si só fica muito forte com o poder de explosão, grande Zoning com a Bolha do Soninho, vai ter a Ligação das Trevas também, a IDM também tem uma força de teamfight muito boa. Sim, qualquer pequeno controle de grupo, a Bolha do Soninho com a Ligação das Trevas, pode ser muito forte, Cabu toma muito dano, eles pegam o level 2, a Ligação não é atendida ali pelo Jox, ele consegue desviar muito bem, mas o Tox vai tendo dificuldades para formar nesse começo, 4 minions farmados para ele, conta 12 já, no damage que pegou as 2 ondas de minion. Pois é, está conseguindo fazer um bom início de partida por ali o damage, colocando essa pressão na rota inferior, enquanto que o Carioca vai sendo traqueado, tinha uma boa sensação da equipe da Kade, ele tenta invadir ali a selva da equipe adversária, para tentar tirar o máximo de recursos possíveis desse duo aí do Bicão e do Revolta, tinham as Aquamnias, então o Carioca vai conseguindo sim dar uma atrasada, não deu uma reservada. A reservada que ele não queria ali, mas agora vai voltar a finalizar essas Aquamnias, utilizando suas habilidades, é um combo de Brown com Kaisa, é muito forte, a passiva da Kaisa e a passiva do Brown, os dois destacando, garantindo bastante bônus de dano, aí para cima dos adversários, lá na rota superior, o Yang vai conseguindo pressionar, 20 minions farmados contra 9 do Fits, foi comentado também, quando a gente ouviu, quando o áudio estava aberto, damage. Olha, indo para cima do Tokest, tem esse dia em cima do damage, o Jox aí na perseguição, pode virar para cima dele, o Carioca está por lá, por isso mesmo, cria coragem aqui para o IDM, para continuar indo para cima do Jox, traz agora com o Nunca Mufa, por muito pouco, 30 de vida, sobe de nível na hora certa, recupera essa vida, e por isso ele ainda está de pé. E o escudo negro da Morgana, tancando esse dano, ataque mágico, o dano de poder de habilidade ali, do Mikão, e com isso, com ataque mágico no caso, acaba segurando o dano, o escudo negro do Cabo, sai muito bem o damage, com 25 de vida, quando eu olhei ali, não sei se estava com menos ainda, é um ótimo trabalho, de desencade do time da IDM, mas principalmente o Jox e o Tokers ali, segurando o máximo possível, para não serem eliminados, e quase pegando o Force Blood. E um ótimo trabalho do Carioca também, que invadiu bastante a selva da Cade, tirou os Grom, tirou os Krugs, na verdade, tirou as Aquamnias, então, dá uma atrasada na vida do Mikão, mas claro, ele também tem o farm da rota no meio, então, não é tão prejudicial assim, vamos ver se ele vai conseguir, algum tipo de invasão também, em direção à selva da equipe adversária, mas por enquanto ele é bem concentrado em pegar a sua selva, e fazer a rota, para potencializar esse crescimento. O Mikão já está com 41 minions farmados, porque ele farma a selva, farma a rota do meio, é muita coisa para ele, então, ele consegue recurso muito rápido no jogo, e com isso, garante o dano que ele precisa cedo na partida, para acelerar o jogo da Caixa, mas a IDM vem abrindo uma boa vantagem no ouro global, a Zoe muito bem farmada, o Atrox no top também muito bem farmado, lembrando que são dois campeões da Caixa que não farmam, tanto o Brown, quanto o Rakan, eles não pegam tanto recurso assim. Pois é, vão tentar alocar o máximo possível ali, para seus companheiros diretos, o Tokers com o seu Swain, e o Mikão com a sua Caixa, para garantir esse crescimento, e a equipe da Caixa ficar em segurança, muita pressão na parte de baixo, o Damage vai conseguindo conectar muito bem o Jace, mostrando que ele tem um bom entendimento do campeão, o tempo inteiro deixando essa rota inferior da equipe da Cage, com a vida na metade, então é difícil eles tentarem fazer qualquer tipo de engage. O Tokers vai tentar dar o seu recall, ele tem teleporte, mas foi atrapalhado ali pelo Kabu, então não conseguiu, o Tokers não vem conseguindo farmar bem, 25, por comparar contra o Damage, 25 a 39 ali, então, bem atrás, bem mal o Tokers, no quesito farm, situação da rota complicada, o que já foi dito também pelo próprio time da IDM, que eles têm essa prioridade, eles têm como empurrar, então eles vão empurrando, vão ajudando nisso, Miklão invade, rouba a selva também ali do Carioca, o Carioca tenta fazer a mesma coisa, tirando as Aquaminas, porque esse trabalho tático entre os caçadores, de sempre tentar aparecer pela selva do adversário, e roubar o máximo possível. Miklão já tem nível 6, inclusive, ele vai sozinho, pega as experiências, olha agora o Carioca, nível 5, mas se ele passar por essa parede, ele vai ser visto, vem descendo a equipe da IDM, quatro jogadores a partir de baixo, a Cage sabe disso, o Jog está com quase nada de vida, vão para cima deles, para garantir essa eliminação, eles querem o First Blood, já é conquistado, e olha a sequência agora, a IDM com um belíssimo dive para dois abates. Dessa vez a comp da Cage não tinha um monte de Telepods, ou muitas pessoas com Ultimates, para chegar e atrapalhar esse dive do time da IDM, muito bem controlado, eles garantem os dois primeiros abates do jogo, e a primeira torre, muito ouro à frente, a IDM acelera, já que a Carioca vai ficar de mãos dadas com o Brown, joga distante dela, joga longe dela, cria dives, cria jogadas e ganha os objetivos, ótima jogada da IDM. Primeira vez que a Cage não tem o First Blood então, boa, muito boa. Está aí então, já a equipe da IDM quebrando esse ritmo, mostrando uma boa evolução, e agora as esperanças é fazer o crescimento do Bicão acontecer. Está aí o replay, o Cabu não aceitou a ligação das trevas, mas já não tinha tanta vida, morre rápido, ali no Hakan para o Damage, depois o Cabu com o Incendiar, e o combo da aposta ali também garante o seu abate, então bem controlada pelo time da IDM esse dive. Está aí então, vamos ver essa pressão do Rota Superior, que também é muito importante, esse confronto do Young contra o Fitts ali, com o Atrox versus o Mundo, também pode definir muito dessa partida, a gente sabe que o Atrox é uma das grandes apostas da IDM para conseguir deixar esse jogo mais dinâmico, e também ao mesmo tempo um mundo fortalecido. Mais um dive, hein? Olha só, agora é para cima do mundo, é complicado, hein? Os cinco estão chegando, o Young tem o ultimate, por isso que ele já recua, reconheceu bem que isso ia acontecer, mas vai perder a torre. Quatro jogadores para destruir, o time da IDM roda, acelera, sabe que não pode dar espaço para esse time da Cade, principalmente para a Kai'Sa, chegar no seu pico de poder, e com isso, garante a sua segunda torre no jogo, com sete minutos de partida, chefe. Olha só, que belo ritmo da IDM, uma boa vantagem em ouro também já construída, vão conseguindo se fortalecer bastante, a pressão vai sendo aplicada no mapa, a IDM vai conseguindo ali, por enquanto, sobrepujar uma dessas composições de mid jungle, que até agora, não foram derrotadas aqui no CBL. E tem aquele ponto negativo, de você destruir essas torres muito rápido, o que você vai fazer agora, essas rotas vão estar bem avançadas, vai estar todo mundo mais para frente, você vai dar mais espaço para o Young farmar, você vai dar mais espaço para o Tokers, e para o Jocker conseguir em farmar, enquanto você está unida, andando com uma equipe. Tem atirando a roda no meio, para ser o foco agora, mesmo assim, é... Opa! Olha só! Que dano é esse, meu amigo, capuloso! E o abate é convertido para o N, a IDM não para, vai disparando, vai conquistando recursos, a Cade não está forte suficiente ainda para dar combate, por isso seu mapa vai sendo devastado, provavelmente possa perder agora, essa última torre tier 1, a IDM com força máxima. É, em 8 para 9 minutos de partida, a IDM vai conseguir as 3 primeiras torres, 3 tier 1, 17 mil de ouro, a 12 mil, é muita coisa à frente para o time da IDM, tem o ouro da tela aí, entre os jogadores, muito complicado a gente comparar, ouro entre rota a rota, entre quem a gente precisa, mas assim, a caixa do Mikão, que está pegando todo o ouro, não tem mais ouro, por exemplo, que a Zoe, não tem mais ouro que o Damage, e tem o mesmo ouro do Graves, ela não está tão à frente assim, ela não está com tanto recurso. O Carioca fez um bom trabalho, negando muito da selva do Mikão, então muitas vezes ele não tinha esses recursos que ele deveria estar acumulando, porque a equipe da IDM conseguiu fazer essa boa rotação, tirou recursos do seu adversário, conseguiu fazer a leitura, a IDM dá grandes passos à frente, e além disso, olha como eles setaram o mapa, olha essa quantidade de sentinelas, que eles conseguem colocar avançadas, essa é a visão da Cade no jogo, eles não conseguem ter visão nem dentro da própria selva, e essa é a visão da IDM, olha como eles estão avançados, olha como eles têm domínio, a rotação vem funcionando, a pressão, escolhendo muito bem esses alvos, e construindo uma vantagem sólida. Vai ter o Aralto agora, ele pode ser importantíssimo para a IDM forçar uma Tier 2, porque é aquilo que a gente falou, essa transição é a mais complicada, esse momento, onde você tenta destruir uma Tier 2, sem tentar criar uma luta, é muito complicado, quando tem 10 minutos de partida, você precisa dar um pick-off, você precisa de uma luta, para forçar uma Tier 2. Grande ponto também, é o que o Galph falou, a Cade precisa de uma luta, é chegar no Power Spike da Kai'Sa, pegar uma luta, e garantir o recurso para dar o Snowball, o problema é que eles estão tão atrás, será que vai dar para conseguir essa luta, já que a IDM tem recurso para se manter no jogo? Essa é a grande dúvida, a equipe da Cade realmente depende muito de uma batalha bem feita, mas quando você tem uma vantagem tão grande do seu inimigo, muitas vezes na luta perfeita pode faltar recursos, pode não ter dano, pode não ter o que precisa, e essa torre já está garantida, nota que ela está no chão, e a IDM pode até tentar chegar na T3, e eu achei que a IDM ia ter um pouco de dificuldade, eles não perderam o ritmo, pegaram o Aralto, se juntaram na roda superior, são os 5 jogadores ali, o Aralto já está preparado para dar a sua segunda cabeçada, lá na Tier 3, metade da vida da Torre, a IDM pressiona demais a Vivo Cade em 11 minutos, que fantástico meus amigos, a IDM sufocando a Cade, que partida, que série, primeiro jogo domínio total da IDM, segundo jogo domínio total da Cade, e de novo, agora terceira partida, com a IDM se reinventando, trazendo uma proposta para frear essa composição de afunilamento de recursos, que até agora, em um confronto que não fosse direto de dois mid jungles, não tinha conseguido parar ninguém ainda. É, e de novo, eu não vou mais falar, nossa, e agora, como a IDM vai forçar? Porque eles já mostraram que conseguem, estão unidos que podem fazer isso, agora é o ponto da Cade, como eles vão parar esse ritmo da IDM? A IDM já mostrou que não vai ficar buscando ficar na rota, todo mundo, cada um na sua rota farmando, eles não podem fazer isso, eles vão se unir, e focar o objetivo, se unir, e focar o objetivo, e está fazendo isso muito bem até agora. Grande crescimento, realmente, a equipe da IDM, aproveitando cada espacinho de mapa, conseguindo evoluir, Carioca numa bela partida, com grande movimentação, uma visão avançada de mapa, tendo sempre a cobertura da sua equipe, dives fantásticos por parte da IDM, a Cade, como ficou atrás, não tinha recursos para lidar com tudo isso, e acabou ficando aquado diversas vezes, não tinha condição de lutar, se ficasse na torre, além de ceder o objetivo, ia ceder mais abates, e aí seria realmente um caminho sem volta. É, o Mikão já fechou a Guinsoo, ele ignorou fazer o item na selva, e foi direto ali para a Guinsoo, como primeiro grande item, para ter o seu primeiro Power Spike, com a Cluster, ele está nível 10, ele está bem à frente de todo mundo da IDM, porque está pegando muita experiência, não está participando de quase nada, dos objetivos que a IDM está tentando conquistar, então é um bom trabalho, por parte do Mikão, em crescer, mas é que a Cade tem que tentar usar isso, e a IDM não vai deixar, já são 3, 4 jogadores da rota inferior, e o Fitton teleporte. Pois é, momento complicado para a equipe da Cade, momento agora da equipe da IDM, se provar, porque tinha um arauto antes, aí era fácil, agora para tentar chegar nessa torre, num confronto direto, pode dar problema, a Quentina se defendeu, a Revolta perde metade da vida nessa brincadeira, com um simples combo por parte do N, e vem chegando mais pressão, já cai a redenção, eles continuam na evolução, e não precisam de arauto não, ao que parece, acerta a boleira do Soninho, vai disparar para cima do Yang, acaba não conseguindo fazer ali, o combo perfeito, o N, e mesmo assim, a torre vai sendo totalmente abençada, ligação das trevas, olha o combo sensacional, inquebrável, salvador, ticano incendiado, e o N consegue o abate no combo, teve proteção, teve tentativa, mas a IDM, mesmo sem arauto, consegue o abate, consegue a torre, e vai esmagando a Cade, o incendiário está mais forte, o cerco da IDM, funciona e funciona bem demais, eles garantem o controle de grupo, duas vezes a boleira do Soninho, o combo a longa distância, todo o dano do Carioca, abate para cima do Jockster, olha, do Revolta, já a segunda vez que ele é eliminado, 4x0 para o time da IDM, 5x2x0, em 14 minutos de partida, 26 mil contra 19 mil de ouro, é muita vantagem para a IDM, como eles acelerar esse jogo, meu Deus do céu, se isso não é um atropelo, eu não sei mais o que é, porque realmente, que jogo da IDM, que visão, que tomada de decisão, a maneira como eles estão manipulando, cada aspecto dessa partida, os pushes, a fase de rotas, a maneira como eles negaram, o crescimento do Micão, com toda a rotação inicial do Carioca, a pressão lateral que o N ajudou a ele a colocar, a visão espalhada pelo jogo, isso tudo em conjunto, foi o triunfo que eles conseguiram, se uniram mais uma vez, trazem uma onda de minions dupla, a equipe da Cade recebe uma quantidade de poke surreal, e meu amigo, o Revolta pode ser eliminado, já perde muita vida, não só ele, a Cade inteira, antes deles conseguirem fazer qualquer tipo de jogada de defesa, eles recebem tanta pressão, tanto poke, é disparo chocante, ligação das trevas, bolha do soninho, estrela da Zoe o tempo inteiro, e não tem como eles fazerem uma defesa, a IDM não tem por que parar, porque se a Cade voltar para mais uma defesa, é só repetir de novo o poke, esse cerco é absurdo, o time da IDM vai destruir a Tier 3 em 15 minutos, são 7 torres a 0, a Vivo Cade não clica, tentativa de entrada agora do Joxer para a jogada, evaporam rapidamente jogadores de cada lado, tem um abate para cada lado agora por enquanto, mesmo assim, recuo, a IDM consegue, perde o Cabu, conquista o Joxer, e fica nessa. Tudo bem, trocou suporte por suporte, abate por abate, a Cade protege seu inibidor para não ser destruído, porque tem que lutar, senão vai caindo tudo, vai caindo, a IDM não vai parar de focar essas torres, mas chefe, 5 a 1, 7 torres a 0, 30 mil de ouro, são 9 mil aí à frente já o time da IDM, é muita coisa, a gente vai ver o replay da jogada que começou lá na rota inferior, esse cerco, muito forte, e todo o combo do Damage, do N, todo mundo tentando iniciar, todo mundo tentando dar seu combo, ótima ligação das trevas, trava a iniciação que ia acontecer do Joxer, e o Incendiar, fortíssimo esse Incendiar, queimando ali a vida do Revolver. Pois é, conseguindo mais uma progressão, então o status total a partir do Tixim, a IDM limpou o topo, limpou o meio, limpou a rota inferior, abriu espaço na base da Cade, inibidor exposto, o parão nem tá vivo, faltam 4 minutos pra ele chegar, vai conquistar agora o seu primeiro dragão, porque o primeiro do jogo foi da Cade há pouco tempo atrás, a Cade não tem recursos, não tem como batalhar, são quase 10 mil de ouro à frente, a IDM parece que achou a chave pra parar a composição, que aterroriza o mundo. O Mikão não deu um ultimate no jogo, ainda não jogou, o Yang não jogou, não conseguiu realmente jogar, o Tokers também não tô, não foi atrás, não jogou, então tá muito complicado pro time da Vivo Cade jogar essa partida. A IDM falou, beleza, vocês querem fazer esse Protect the Cade aí, ou joga, concentra recursos em cima da Cade, vai farmar selva e gankar, farmar selva e gankar, você vai tentar gankar, mas vai tá todo mundo junto. A IDM falou, não vamos fazer rota, vamos se unir, só isso, joga todo mundo junto desde o começo, e foca as torres, e eles conseguiram. Que era um dos melhores pontos que estavam sendo cogitados, a maneira de parar tudo isso é acelerando, e a aceleração é aí amigo, porque 17 minutos, com isso tudo conquistado, realmente foi devido a esse jogo em equipe, e a dinâmica que a IDM colocou, então realmente a proposta de aceleração de partida, vem funcionando bastante, para parar a proposta da equipe da Cade, e a IDM vai avançando, cada vez mais, em profundidade. É, o Fitz farmou bem, chegou bem por bastante tempo ali na roda superior, ele já fechou até o chamado do Carrasco, para ter trocas melhores ali contra o Young, e conseguir quebrar um pouco da cura, da regeneração de vida, tanto dele quanto do Tokers, importante, você colocar as feridas ali, em cima do mundo e do Swain, a Cade vai tendo que se segurar, a IDM não espera o momento, não tem mais todo, então vai tentar essa iniciação, o Jocker tenta usar ela do flanco, e quase que o Revolta é pego de novo. Pois é, o Jocker está pela lateral, tem uma boa sentida avançada ali, acabou de ter essa visão agora, sabe da presença do Jocker, sai muito bem, cortado de Triunfal, da Ligação das Trevas, a IDM vem pela rota no meio, enquanto que lá em cima, o Fitz estava conduzindo os Minions, para chegar em mais um AT3, e a IDM vai, com a força que eles têm agora, os itens a mais, olha esse dano, meus amigos, abate confirmado, Tokens eliminado, o Enemidor vem para o chão, não tem defesa para a equipe da Cade, são super Minions pelo rota no meio, o Volsombrio levantando o time inteiro, pressão total, a Cade vai sendo obliterada, liderada um após o outro, não tem escapatória, somente os jogadores vivos, o Revolta ainda vai ser abatido, Double Kill para o Eni, soprou somente o Yang, é um Stomp clássico, um atropelo, a IDM domina, elimina, e vem para tentar garantir a vitória, com o Nexus exposto, a IDM é mitológica! O Tokens tenta salvar a sua equipe, mas é muito complicado, Fizz e Camus sem vida, Quadra Kill, Chap, Quadra Kill do Tokens, será que ele consegue uma batida lá? Penta Kill Tokens! O Tokens defende, salva a Cade, um dos maiores Stomps da história do Itzabelol, garantindo um Penta Kill na sua defesa, faltou vida, faltou dano, mas a IDM tem tudo encaminhado para vencer essa partida, Nexus quase destruído, e a IDM atropelando o time da Cade. O Tokens estraga a festa da IDM, no último segundo, salva a equipe da Cade, garante um Penta Kill, e um jogo que estava praticamente ganho, mas a equipe da Cade respira. Ali todo mundo com pouca vida, ainda o mundo do Yang, tentou atrapalhar, tentou ajudar, chega o Tokens, ele dá um bom Flash, utiliza todas as suas habilidades, garante um Quadra Kill, todo mundo meio que ignorando, aí o Cabu sobrou, olha a vida do... Nossa, o Cabu foi travado pelos Minions, o Cabu não conseguiu passar para dar mais um ataque, ele foi travado pelos Minions. O Jockster tentou roubar na cara dura, ele meteu um incendiar na Morgana com meio de vida, mas no fim das contas, o Tokens garante o Penta Kill, salva a equipe da Cade, e a IDM agora tem mais um push, claro, um Penta é importantíssimo para o Tokens garantir muitos recursos, mas mesmo assim, está muito na frente o IDM. É aquele Penta, você não sente que dá um ânimo para a Cade, não, vamos voltar para o jogo, deu um Penta Kill agora. Tipo, opa, Penta. É, foi um Penta porque estava todo mundo com pouca vida, Fits agora vai ser pego. Olha a pressão da equipe da Ivo Cage para cima do Fits, três contra um, será que ele consegue levar o Mikão? Tem agora a sua passiva estourada, será que ele consegue alguma coisa? Vai ter um voo sombrio já já, mas acaba sendo eliminado. Ele foi à isca, porque a IDM queria o Barão, trouxe três jogadores para a parte de baixo do mapa, enquanto que a Cage não poderia sair da sua própria base, porque tinha um Super Minion chegando, e com isso, a IDM vem para a execução do Barão Tichinha, aos 20 minutos para 21 de jogo, a IDM tem um bônus que pode acabar com a partida. Agora sim, espero o Fits nascer, tudo bem com o Fits em teleporte, vai para a base, compra o que precisa, mas está tudo pronto, para tentar terminar esse jogo. Se a IDM quiser, eles podem ignorar tudo, focar na rota do meio e focar o Nexus. Mas, jogar o pelo mais seguro, né chefe? Continuar focando as torres, tentar levar ainda mais inibidores, e colocar mais Super Minion na partida, para dificultar ainda mais a vida da Cage. Tá aí então, pressão total da equipe da IDM, o Fits volta em dois segundinhos, tem teleportar disponível. É para tentar fechar o jogo agora, a IDM já mostrou a multa muito bem feita, nessa última entrada. A Cage resistiu como dava, renascendo nos mortos praticamente, realizando um milagre, com o Venta Kill do Tokers, para tentar segurar, mas mesmo assim, é muito complicado repetir esse efeito de China. O cerco é muito forte, a torre vai abaixo, mais um tiro do Minion Canhão, tá aí, cai o Fits, já chegou na rota do meio com o teleporte, vai empurrando os Minions, ele não tem o Bônus do Barão, ele estava morto, então por isso os Minions não são ali bonificados, Tokers toma um pouco de dano, o Bônus do Sobinho não pega, o Falker é no Inibidor. Pois é, total em cima dele, apesar de não ter o Bônus do Barão do Fits no meio, são Super Minions naturais do Inibidor, então já vão dar problema. Então vem chegando agora uma próxima leva, e esses vão ser bonificados, e aí pode complicar, mas antes disso, parece que eles querem levar até a parte inferior também, mas está muito atrás da onda. A IDM não precisa terminar esse jogo rápido, para mostrar que foi um Stomp, um passeio e tudo mais, vai pela calma, controlou a torre da rota do meio, aí controlou a rota superior, agora controla a rota inferior, e vai aumentando ainda mais sua avança, são 10 torres a zero, 12 mil de ouro, teve o Penta do Tokers, mas é um Penta que está ganhando tempo, só está segurando um espaço, daí a gente foi para a base, vai comprar e tem teleporte. Já está voltando, já está voltando então, ele deu aqui atrás, ao invés de tentar fazer lá na frente, ele tinha medo também, de já cair sendo eliminado, no meio de toda a equipe da Cage, então vai pela segurança, a torre já vem para o chão, não precisa forçar muito, não tem mais torre, tem três, e olha o dano chegado, o Mikão elimina o Kabu, mas a eliminação também, em cima do jogo, seria um a menos para cada lado, a IDM vai avançando, o Nexus está exposto, não existem mais torres de proteção, no jogo a favor da equipe da Cage, a IDM quer acabar com a partida agora, com exibição de gala, sensacional, do início ao fim, pressionando e manipulando o jogo, a equipe da IDM agora vem para tentar fechar, a Cage se fecha como pode, tentando a defesa final, a IDM ainda na pressão. A IDM destruiu tudo, tudo, não tem mais nada, volta o inimidor da Roda do Meio agora, para segurar um pouco, tentar salvar a vida da Cage, o Yang e o Tony vai para cima. Vai tentar agora fazer esse zone, isolar um pouco a equipe da IDM, para ganhar tempo desse inibidor, continuar de pé, mesmo assim, voo sombrio já indo para cima, é o engage total da IDM, resposta da equipe da VivoCade, eliminação em cima do Meio, não tem mais a linha de frente, mesmo assim o dano ainda continua, neutralização em cima do Tokens, revolta eliminado, soprou somente o Yang, e a IDM vem para a vitória, em uma exibição que entra para a história. A IDM acaba com a VivoCade, um dos maiores estompes da história do CBLOL, e garante mais três pontos, dessa terceira rodada. IDM, como eu disse antes, mitológica, que jogo, que exibição, que momento da equipe da IDM, de conseguir uma vitória, tão bem estruturada, Tixinha. Chefe, que aula, que aula, que aula, de como sair de uma tática, onde todo mundo achou, que não ia ter muito como sair, a Cage ficou perdidinha, a Cage não sabia, como devolver a agressão, de a todo instante, ter quatro, cinco jogadores em uma torre. Desde os primeiros minutos, caiu sete torres em cinze minutos. O que é isso? Realmente é. É modo treino? Não é? Realmente não dava para entender. E a gente vive um momento que, claro, os jogos estão acelerados, a gente muito fala disso, mas mesmo assim... Ele estava turbo, estava muito além disso, muito além de velocidade, 2018, segundo split do CBLO, e o jogo quase terminou, antes dos vinte minutos. Vamos acompanhar tudo de novo, porque merece, foi uma aula da IDM, melhor os momentos da telinha para vocês, então, para entender esse dois a um. Difícil de ver os jogos terminarem, com dezoito, dezenove, dezesseis minutos, nessa faixa de tempo. e tudo começou já nessa primeira rotação, onde a IDM pega os dois jogadores e já vai destruir a primeira torre, seis minutos, né? E daí eles invertem, vão para a rota superior para destruir a segunda torre. Pois é. E aí depois, em sequência, invertem para a rota do meio para destruir a terceira torre. Quinze minutos, Tichinha. Seis torres do chão, sétima agora. Quinze minutos, é o que eu tinha comentado, então... Fantástico. Foi fantástico a velocidade. Aí, o time da Cade vai conseguir o primeiro abate deles do jogo, e só, né? Até aí, só. Porque a IDM vai de novo se unir, usar o poke, esse cerco era muito forte, sempre eliminavam alguém, destrói o inibidor da roda do meio, eles vão até partir para o topo para tentar destruir a torre, mas decidem lutar. Quando eles vêm todo mundo juntinhos ali, eles vão lutar, e aí ela luta para terminar o jogo. Eles conseguem fazer essa entrada, limpam todo mundo, eles ficam bastante recuados, só o Yang sobrevive, né? O mundo vai até longe ali, o Nip vai garantir a eliminação em cima do Revolta, mas, e aí, para mim, o jogo tinha acabado. Para mim, nesse momento, o jogo estava finalizado, dei a caldo o fim, mas chegou o Tokers ali, o Imperador de Noxus, com o seu Swain, para fazer um pentakill milagroso, e salvar a Cage, durante alguns minutinhos a mais. O jogo ia terminar, com 19 minutos de partida. Saiu o seu pentakill, e você quase nem narrou. Não é? Imagina, quase. Obrigado aí, a IDM, por não ter finalizado esse jogo, nesse momento, e o Tokers garantiu o pentakill, para dar um respiro a mais para a equipe da Cage. E aí, foi tempo, sabe? O Tokers ganhou tempo de não entrar em estatística, um jogo terminar com 18 minutos. Sim. Foi isso, o que o Tokers deu para o time da Vivo Cage, que senão ia ficar para a história, um jogo de 18 minutos ali, em favor do time da IDM. Depois, a IDM só se uniu, e aí forçou, e ganhou a luta.